Sim, chegou o despertado da armadura do Mild Papium, cara, e ficou interessante, e nesse vídeo eu vou falar as minhas primeiras impressões dos pontos positivos, negativos, eu vou apresentar pra vocês a gameplay do servidor de teste, pra quem já manja aí sabe que normalmente os personagens, eles sofrem uma média de três alterações até sua versão final, porém, é muito baseado na sua primeira versão, que é do servidor de teste, a gente teve aí o Camus Divino, né, que teve três alterações, mas o despertado da armadura normalmente não tem tantas alterações, assim, talvez só uma, né, normalmente o despertado da armadura às vezes sofre uma, a maioria de pavão não sofreu nenhuma, beleza, pra quem não viu o vídeo da manhã, que esse é o segundo vídeo de hoje, o da manhã, se você não viu, eu falo sobre o banner, falo sobre o arranqueamento, né, que tá lá do Albáfrica versus o nosso amigão de gêmeos, o primeiro Deloste Canvas, e traduzo, pega a tradução, né, também da galera que traduziu as skills dele, mas eu fiz a minha própria tradução, porque eu consegui achar uma gameplay que mostra o texto, a skill dele despertado é o mundo das borboletas, e ela tem como vantagem, né, que é uma skill que normalmente a galera ignora no início, na hora que vai despertar, quer dizer, o palmil, que é 3, 3, 4, 1, mas essa skill depois, ela é a principal, porque é ela que aumenta o dano do borboletão, toda vez que ele vai dando ataque, ele vai aumentando o seu dano, então quando você vê lá o borboletão batendo 100, 150 mil de dano, no Jamiel, ou no PVP, é porque ele deu tantos ataques, né, da sua skill 2, e ele aumenta o dano, beleza, a skill vai ser isso, mas ela vai sofrer muitas, muitas alterações, então peguei aqui duas gameplays, tá, aqui a do Bilibili, então vamos lá conferir aqui a do Bilibili, aqui ele mostra a tradução, se vocês quiserem dar uma conferida, que mostra o, aos multiplicadores, tá certo, porque a tradução que eu tenho aqui é nível 5, eu vou apresentar já já pra vocês o que eu consegui traduzir, tá certo, vou deixar também no comentário fixado, o que que eu consegui traduzir, então aqui ele mostrou tudo, antes que ele saia da tela, vamos lá, mundo das borboletas despertado, em qualquer forma, quando o número de borboletas chegar a 3, não a 4, tá, o ataque da borboleta é acionado, beleza, chegou no nível 3, ele dá um ataque extra, isso em qualquer forma, tá, agora vamos à próxima, quem lembra que tinha que chegar na vez do borboletão, pra ele dar um ataque extra e tal, aqui vai mostrar numa gameplay que ele na forma de casulo, ele já tá dando os ataques com 3 borboletas, todas as borboletas do borboletão atacam o inimigo ao mesmo tempo, causando 400% de dano cósmico, ó, eu vou rever aqui que eu vi a gameplay dele, mas se eu não me engano, essa parte aqui é somente nas suas 3 primeiras formas, tá, casulo, larva e inseto, depois ele muda aí quando ele tá na forma borboletão, além disso, o dano final do borboletão aumenta em 40%, como é aqui, né, vocês tão vendo aqui, 40%, e é o que tá na skill dele também, que aumenta em 40%, fechou, 400% também, multiplicador de dano dele aqui, 400%, vamos lá, continuando aqui, depois ele vai deixar uma borboleta infiltrada, que eu coloquei aqui, tá, a tradução ficou, é outra palavra, mas eu coloquei infiltrada pra ficar melhor, no alvo, não é na formação inimiga não, é no alvo, deixa eu traduzir aqui, é no alvo, no alvo inimigo, então beleza, eu achei que era a formação inteira, mas é somente um inimigo, se produzir um efeito de cura, será roubado pelo borboletão, aqui é o mil, né, pelo mil, em 60%, no caso aqui, seria esse 60% aqui, tá vendo, 50, 40, 30, essa skill aqui, e só vai ser no borboletão, porque não fala, e na tradução que eu trouxe, não falava se era na equipe toda, eu achei que era na equipe toda, então ficou menos interessante, né, com o meu hype, com o vídeo da manhã, e se o inimigo causar dano, causar 350% de dano cósmico ao inimigo, que tá com a borboleta infiltrada, esse também achei mais paia, porque eu achei que era na formação inteira, mas é somente em quem tiver com a borboleta infiltrada. Aqui, os pontos positivos, eu já posso citar aqui pra vocês, mas antes, vamos continuar aqui, ele pode ativar esse efeito, da borboleta infiltrada, até 6 vezes, o que eu não entendi na tradução, coloquei o que tava aqui no aplicativo, pode obter uma camada, cada vez que acionar o ataque de borboleta, o que que seria essa camada? Seria mais alguma vez, 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes, poderia ser mais uma borboleta infiltrada, né, então, mais uma borboleta infiltrada, deixa eu colocar aqui. Então, isso aqui ainda ficou confuso nas gameplays que eu tenho aqui pra apresentar pra vocês, como pontos positivos dele, acho interessante, em usar contra o Orfeu, o Orfeu fica causando toda hora, então, poderá ativar a borboleta infiltrada toda vez que o Orfeu causar dano, na Saori, caso ela não seja imune, né, que a gente tem que ver se ela vai ser imune a isso ou não, porque ela não é imune a tudo, então, toda vez que ela ficar curando, vai curar o borboletão também, que eu não sei se seria uma boa opção, mas se não tiver ninguém melhor, pra quem causa dano toda hora, Thanatos, Hypnos, olha que o Hypnos cura e causa dano, né, será que ele vai dar duplo efeito? Essa galera que causa dano toda hora também, ou tem várias ações, Miro Divino, vai ser interessante pra borboleta infiltrada, tá? Ele vai se tornar ainda mais tanque, porque ele tem roubo de vida no seu oitavo sentido, e ele colocando a borboleta infiltrada em quem está curando, vai ser ainda mais dano, tá? Ele vai ser mais uma opção da formação anti-meta de gelo, com a vinda do Camus Divino, ele vai vir no mesmo do Camus Divino, né, vai lançar o Camus Divino, sabe lá, uma a três semanas depois, vai lançar aí o borboletão despertado, mas a gente sabe que pra free to play, só quando chega na poeira divina, que a gente vai ver ele bastante, né? E ele vai ser um bom combinho para utilizar com Orfeu também, né? Então, tá lá a Saori, tá lá o Hypnos do cara, ele vai reduzir a cura, não sei se ele vai reduzir, tá dizendo que é roubo, né? Se é roubo, então vai reduzir. Eu não sei se ele vai pegar, tipo assim, se ficasse escrito, ah, x% do que ele curar, eu curo, beleza. Ele vai curar lá seus 20 mil e ele vai curar os 60%. Mas se a gente pensa que é roubo, então vai lá, cura 10k, vou roubar 60%, então o alvo deveria curar 4k. Mas isso aí não dá pra não perceber aqui na gameplay, não. Isso aí a gente vai conseguir perceber só em testes, provavelmente no duelos sagrados, no global, que é onde eu consigo ver, a menos a gente pega alguma gameplay do antes e depois, da infiltrada, tá? Então, beleza, já falei demais aqui, explicando as skills dele. Aqui ele vai no mangá e vamos pra gameplay. Então, aqui, ó, ele ainda continuará estranho a sua rodada 1. Esse é o problema do borboletão. Até coloquei aqui, ó, pontos negativos. Hypnos, Artemis e rodada 1. São os problemas aí do borboletão. Beleza, ele adiantou aqui a borboleta, tem uma borboleta, ele deu duplo turno, né? Pro mil aqui, né? Eu tô tentando rodar aqui a tela. E foi pause. Então, ele já tá com 2 borboletas. Lembra que ele vai encher a barrinha, ele vai ganhar mais 1 borboleta e vai dar um ataque das borboletas. Ó, aí, ó. Vai lá, 3 borboletas. Então, foi. É 350%, 400%, não me recordo agora. O multiplicador. Então, vamos agora, de novo, vai dar duplo turno ali pro borboletão aqui. Ele já vai transformar em borboletão e muda a skill dele do ataque das borboletas quando ele tá na sua forma máxima, tá? Eu tenho aqui, duplo turno, tem umas borboletas, beleza. Então, ele vai ganhar a terceira borboleta no momento que encher a psicocinese dele e vai dar mais um ataque em um alvo. Então, ele tá aumentando bastante o dano. Esse aí, gente, não pode ignorar. A zica é que a gente não escolhe em quem ele vai atacar. Só que quando ele transforma em borboletão, você viu que ele ataca 3 alvos e não apenas 1 alvo. Então, isso faz com que ele aumente bastante o dano, principalmente em Aldeba Divino, em June, né, que a galera que compartilha o dano aí vai dar mais dano na trepadeira e no Aldeba Divino, por exemplo. Não sei se vai ter alguma regra. Causa dano em quem tiver menos pontos de vida, que foi o que pareceu aqui que ele causou. Ó, pera aí, deixa eu voltar aqui. Ó, aqui não dá, porque o Jabu tá com mais pontos de vida, né, mas ele vai atacar o Débio Cassius. Tá vendo? Aí não sei se foi o RNG ou não. E pra fechar, ele se cura também. Aqui a Marim vai ativar a cura e ele vai curar aqui também. Então, beleza, né, essa gameplay aqui, acho que só tem isso, se eu não me engano. Sobre borboletão, vamos ver aqui mais o que que ele poderá fazer. Ele vai causar muito mais dano com Luna e Chum M.M., né, que ele vai toda hora dar três ataques com esse combo, igual ele vai fazer aqui, e ele vai ativar as três borboletas, né. Ah, não, mas faltou encher a Psicosinese dele, né, que ele teria o ataque dele normal, uma da Psicosinese e um de duplo turno. É, flopou nessa parte aí do inimigo, né, que o inimigo não tem curandeiro também pra aumentar bastante a Psicosinese dele, né. Mas o Borboletão, quando enfrenta Saori, Hipnos, Chum M.M., ele aumenta a Psicosinese dele numa facilidade que só. Então, ele vai dar três ataques aqui, ó. Vamos só verificar aqui. E vai acertar todo mundo. Ó, ele não pareceu que deu mais de um hit, né, então continua sendo mono-hit aí. Agora vamos pra segunda gameplay. Que é a do nosso amigo Kax, aqui, tá. Então, não esqueça de deixar o like daqui e aqui e no vídeo também, galera. Não esqueça de deixar o like e compartilhar também sobre minhas primeiras impressões. Aqui vai mostrar as peças do Borboletão. São seis peças, infelizmente. O bônus, 250 de não sei o quê. Pode ser ataque cósmico ou PV. Não, porque ataque cósmico não, né. Acho que é PV. Normalmente isso é PV, né. Ah, não sei. Esses números altos aqui. Mais 120 aí, a perninha dele, as asas. Vai dar 5%. Interessante. Eu espero que seja roubo de vida. Se for roubo de vida, vai ser muito roubado, né. Resistência de status não precisa, né. Ou acerto de status, pode acertar mais a teia, né. Aqui é 90, deve ser PV. Isso aí deve ser PV, né. Eu acho que deve ser PV e 5% de alguma coisa ali que eu acho. Pode ser o dano cósmico ou roubo de vida, eu chuto aqui. Então ele vai mostrar aqui a gameplay dele. Aqui é o bônus de pavilhão, né. 220 de ataque cósmico e 500 de ponto de vida. Então acho que aquele número alto deve ser ponto de vida. Os números mais baixos, em torno de 100, pode ser ataque cósmico, né. Aqui ele mostrando a skill dele, que foi a que eu traduzi, tá. Então vamos aqui pra gameplay. Ele vai continuar com o combinho do yoga dourado, né. Nas primeiras formas. Vai ser interessante. Essa gameplay aqui não é de lá grandes coisas. Deixa eu só passar aqui pra ver os do borboletão. Deixa eu ver aqui o borboletão. Ele vai dar um ataque e vai encher aí uma borboleta. Beleza. Ele não ativa, a marinha vai curar, mas ele não vai se curar, ó. Ele não se curou? Eu acho que ele se curou. Eu acho que ele se curou. Agora eu vi o efeito. Parece que ele vai se curar em todas as formas também. Isso aí já deixa mais interessante também. O Cax, inclusive, se eu não me engano, ele fala em espanhol, tá, galera. Então se vocês quiserem seguir ele lá também. E ele tem acesso ao servidor de teste. Ele tá jogando aqui no servidor de teste. Então, toda vez que lançar um personagem novo, lançar um CR novo, vai ser um dos canais espanhóis aí que a gente consegue acompanhar. Então, dá aquela moral lá. E se possível, comentar, vim pelo gameplay também, tá. Principalmente se você entende espanhol ou já conhece ele. Aí ele atacou, pegou sua segunda asa aqui. Não, ele já pegou a terceira asa, ó. Já deu um ataque só, que como é trepadeira, então fica mais difícil de visualizar. Mas ele acertou somente um, como a gente já viu na gameplay do Bilibili, beleza? A gente vai ter que esperar ele encher aqui, ó. Aqui ele vai... A marinha vai encher aqui, então, novamente. Deu terceiro ataque, evoluiu. Ganhou uma borboleta, beleza. A gente vai esperar aqui que ele tá no 2x, né? Vamos lá, atacou. Ganhou a segunda borboleta. Aqui ele já vai se transformar. Reparem novamente. Aí foi, acho que na maior, alguma coisa assim. Vai se curar, só que aqui ele colocou um chum divino, né? Então, não dá pra perceber os pontos de vida. Pode estar bugado também, tá, galera? Ah, vocês não repararam que foi a borboleta infiltrada. Eu não me lembro de ter visto no do Bilibili. Porque é servidor de teste e vive com bug. Mas ele tem mais uma gameplay aqui, Que aparece a borboleta infiltrada. Ele perdeu. Deixa eu colocar aqui. Então, a borboleta infiltrada. A gente tem que ver como que vai se comportar o meta. A borboleta infiltrada, porque ele coloca somente na forma de borboletão, beleza? Então, deixa eu ver aqui a próxima vez do borboletão. Continua dando seus ataques aqui. Deu um ataque, mas aí não apareceu a borboleta infiltrada. Eu não entendi muito bem, assim, Como é que faz pra aplicar a borboleta infiltrada, viu? É uma coisa que a gente vai ter que descobrir. Eu lembro que ele colocou no radar na gameplay dele. Só que ele colocou no finalzinho. Não deu pra ver ela sendo acionada nessa gameplay. Ah, tá aqui, ó. Tá vendo a borboleta infiltrada? Deixa eu ver quanto que aparece aqui, ó. Apareceu a qualquer momento em cima do radar. Ou já apareceu e a gente... E é bug e a gente não tá conseguindo ver. Vamos ver aqui. Ele vai dar ataque. Selecionou o radar. Então, aqui, ó. Não apareceu. Oito amaboletas... Ah lá, tá vendo? Apareceu que é uma boleta infiltrada. Não sei se dá pra colocar em mais alvos. Se colocar em mais alvos vai ser interessante, tá? E toda vez que o radar causar dano, Ele vai causar lá seus 350% de multiplicador de dano. Se eu não me engano. E se colocasse, por exemplo, na Pandora, Ele poderia curar. Só que aí deu a zica que ele perdeu a vez com a teia aqui, né? Aí flopou demais a luta. Mas aí deu pra ver um pouquinho da gameplay do borboletão. E essas foram as duas gameplays que eu consegui achar dele. Comenta aí o que vocês acharam do borboletão. Vocês ficaram hypados ou não. Logicamente, ele vai causar muito mais dano. Graças a ele ficar dando essas evoluções. Causar dano extra. Isso aí vai ser bem interessante. Ele vai receber bônus de atributos Por causa do despertar da armadura dele. E com certeza vai ter mais jogadores Querendo jogar com ele. Principalmente se o Camus Divino virar meta. E se você não viu ainda a gameplay do Camus Divino. O porquê que eu tô muito hypado com ele. Vou deixar o vídeo dele nos cards. Beleza? Então é isso. Vou ler agora seus comentários. Para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter o do Camus Divino nos cards. O vídeo anterior também nos cards. Vai ter a review. Tanto do borboletão quanto da exclamação de Atena. Caso vocês não manjem ainda desses dois personagens. E live hoje. Uma e meia mais ou menos. Talvez eu já fico online. Então se você tiver de bolsa aí. Uma e meia até umas quatro horas. Cara, cola lá. Que hoje vai te ser PVP da Saori. E do Shura Sapori. Que eu despertei e consegui eles na conta. Beleza? Então é isso. Aguardo a todos vocês hoje. Ou amanhã no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho